Saudações, Denise! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alan aqui, variação default hoje. Exatamente, meus amigos! Hoje estamos aqui no modo padrão para poder conversar sobre algumas informações oficiais que saíram aí que o Ed Boon falou em uma entrevista para o site Game Informer e também mais algumas informações relacionadas ao gameplay que o gameplay designer Derek Kurtzik cedeu para o Combat Tether em sua página no Facebook e a gente vai comentar aqui muitas coisas relacionadas ao gameplay, o porquê houve essa mudança com relação ao Mortal Kombat X e ao Mortal Kombat 9 também e algumas novidades que eles estão trabalhando que vai vir aí no jogo final, meus amigos! Mas, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanis, vamos lá começar como de prática, te passando a palavra para você explicar para a galera o que está rolando, meu amigo! Como vocês sabem aí, ou a maioria sabe, dia 17 foi revelado Mortal Kombat 11. A primeira pergunta aqui é a respeito da customização das variações. Gameformer, ela pergunta para a Dibu, né? Na verdade, ela questiona a respeito de uma preocupação com essa customização de variações, porque no Injustice 2 ele tinha essa possibilidade de customização, mas o cenário competitivo não abraçou. Ele fala que, de fato, eles perceberam que houve esse problema, porque o cenário competitivo, ele trabalha muito em cima daquilo que é uma regulamentação em cima do jogo, né? Então o jogo, ele funciona ali no competitivo em cima de regras que precisam ser um pouco fixas, né? Eles tentaram trazer as customizações do Mortal Kombat 11 de uma forma que atendesse a essa regulamentação que é necessária dentro do cenário competitivo. E também de forma que continuasse divertido para a galera do casual e do modo online ali também. E ele comenta, né? Que nessa demo que eles puderam jogar ali, existiam três variações para você poder escolher. O jogo, ele vai ter realmente três variações base, né? Como foi, por exemplo, no Mortal Kombat 10. E aí o Edmon, ele comenta que o jogo, ele vai sim vir com uma versão que ele chama de versão de regulamentação. Customizações pré-montadas ali. A partir delas, você pode criar a sua. Ele vai trazer a customização e aí você vai poder alterá-las conforme o seu gosto. Exatamente. E não vai ter mais aquela questão de você ter que liberar golpes, igual você tinha que fazer no Injustice 2, por exemplo, aleatoriamente lá jogando multiverso, né? Aí você vai liberar aquele golpe do personagem, aí você poderia colocá-lo ali. Não, você não vai precisar fazer isso mais, entendeu? Todos os golpes do personagem vão estar disponíveis em uma lista lá para você poder selecioná-los na sua própria variação. Então isso é uma coisa muito interessante que vai acontecer aí. E não vai ser uma disparidade entre jogadores, vamos dizer assim. Tipo, pô, o Alan tem um golpe que eu não tenho no meu Scorpion, então ele está em vantagem. Não, não vai ser assim, não. Todos nós vamos ter lá os mesmos golpes. E vai depender da nossa criatividade, do nosso estilo de gameplay para poder montar essa variação aí, entendeu? E complementando o que o Alan falou com relação ao competitivo, de acordo com o que o Ed Boon explicou aqui, a gente entendeu que para o competitivo, e pode ser também para as ranqueadas, eles devem utilizar as customizações padrão aí, entendeu? Para os personagens. É a questão da regra, né? A regra do jogo. Então o jogo, ele funciona ainda em cima dessas regras aqui, porque esse ponto competitivo, ele desrespeita você ficar cada vez melhor com aquilo que você sabe lidar. Então você não pode trabalhar em um cenário de incertezas. Então eu nunca sei qual é o personagem que meu oponente vai pegar. Isso quebra a ideia de competitivo, né? De pessoas ali no mesmo nível, com os mesmos personagens, que vão entrar em um embate para poder ver quem é o melhor, entendeu? Para evitar esse tipo de coisa, eles vão trabalhar as customizações em cima de bases, né? Uma parte interessante dessas customizações é que você vai poder, inclusive, dar o nome que você quer para elas. E aí o Ed Boon comenta isso num tweet dele. E ele até fala, né? Que tipo, eu não acredito que as pessoas acreditavam que realmente uma variação do Scorpion se chamava Boon's Man. A gente só fez aquilo para as pessoas saberem que você pode mudar o nome da customização também. É, exatamente, gente. Então a customização padrão do Scorpion não vai se chamar Boon's Man, tá? Foi um nome que eles colocaram personalizado ali mesmo para poder exemplificar o que eles estão falando. Mas é legal saber que o Man do Ed Boon é o Scorpion, foda. E aí um outro ponto a respeito das variações também é se vai ser possível você ter uma variação que seja completamente de golpes customizáveis. E aí ele fala que a ideia não é bem essa. Isso vai fora daquela ideia de, ah, essa variação eu conheço e eu sei enfrentar ela. Estava até comentando com o Caio aqui antes da gravação. Digamos que você tenha ali um Sub-Zero Unbreakable. Ele tem aquele escuro de gelo e ele tem aquela armadura de gelo no corpo inteiro dele ali que previne de você tomar dano na defesa. Então digamos, ah, eu não gosto dessa armadura de gelo. Então eu vou lá e eu troco ela por algum outro golpe. Eu vou pegar esse golpe do Grão Mestre que ele faz o clone de gelo. Então eu tenho o escudo e tenho o clone de gelo e beleza. Ele não vai sair de dentro do Unbreakable, ele vai continuar se movimentando da mesma maneira usando os mesmos golpes, porém com essa diferença de, ah não, essa magia eu não gosto eu vou colocar essa aqui no lugar. Pelo que ele tá falando, o que dá a entender é que é dessa forma que vão ser trabalhados você não vai poder ir lá e pegar um Scorpion e mudar tudo, fazer ele do zero. Ele vai sempre girar em torno de uma base que o jogo já vai trazer ali. De maneira geral, o que a gente pode entender de tudo isso que o Ed Boon tá explicando aqui é, eles estão buscando um meio termo pros dois lados. Tanto pra galera casual que vai jogar as partidas online ali, não ranqueadas por exemplo e tal e pra se divertir no modo single player também, jogar as torres e tudo mais. Assim como o lado do competitivo que essas coisas já não são tão interessantes até mesmo pela própria palavra competitivo aí, né. De forma que os dois lutadores ali estejam no mesmo patamar e saia dali o melhor com base em habilidade pura e simples. E um outro ponto interessante agora que a gente comentou com relação ao gameplay até dele estar mais cadenciado e tudo mais, eles perguntam pro Ed Boon, né. Eles mencionam na verdade que eles notaram que a barra de estamina e o run, que é a corrida não estavam presentes. Daí eles perguntam qual que é a razão por trás disso aí. E o Ed Boon ele vai e comenta justamente o que a gente falou. Esse jogo agora, o Mortal Kombat 11, ele vai ser basicamente baseado em controle de espaço ali entre você e o seu oponente. Vai possibilitar que os dois jogadores se estudem mais antes de efetuar qualquer ação, né. Os famosos footsies também, né, Alanis aí, que eles utilizam. Vai ser aquele jogo mais estratégico e não aquele estilo mais agressivo, igual a gente via no Mortal Kombat X aí. O cara partia pra cima lá na loucura, botava pressão o tempo inteiro e o cara lá que tava se defendendo, ele tinha que imaginar, porra, será que o cara vai bater alto, será que o cara vai bater baixo, não vai ser bem assim mais o tom. Aí o próprio Ed Boon fala na frase final dele aqui, né, eles estão segurando um pouco mais essa questão de agressividade agora e partindo pra um lado mais estratégico. É, pro cenário competitivo isso é muito interessante. A base do Street Fighter em geral sempre foi esse lance dos footsies, né. O que é o lance do footsies, né, que o pessoal fala? É aquele jogo mais neutro, onde você fica o avanço, o recuo e tal, esperando o momento que você vai conseguir ter o lance do poking também, né, que você vai sempre dando um golpe pra tentar acertar o seu oponente quando ele entra no seu campo de ataque ali. Porque a ideia desse Mortal Kombat não é criar um espaço entre os dois, o Ed Boon comenta que as arenas estão menores, porque o objetivo é você ter um combate mais corpo a corpo. Esse pensamento estratégico, ele é muito legal, bom, não sei vocês, mas eu gosto muito de jogar dessa forma. Eu gosto muito desse lance de você conseguir bolar um jogo mais inteligente do que decorar meia dúzia de combo e ficar vomitando o combo em cima do cara ali toda hora, até a hora que ele cansa de defender. É um jogo mais justo, né, mais honesto. Exatamente, cara, eu acho isso muito legal também. E um outro ponto aqui na entrevista que eles perguntam pro Ed Boon, né, que a gente viu personagens novos aí no Mortal Kombat 10 e eles até comentam que o Mortal Kombat 9 foi basicamente eles recontarem a história aí de uma forma mais enxuta e alinharem alguns pontos que ficaram confusos lá no passado. Aí eles perguntaram qual que é a direção que eles vão tomar aí no Mortal Kombat 11 com relação a personagens. Aí o Ed Boon, ele fala que no Mortal Kombat X eles introduziram realmente muitos personagens novos. Aí com relação ao Mortal Kombat 11, o Ed Boon diz que terão sim novos personagens, só que eles vão trabalhar mais na questão do fanservice, cara, que o pessoal tem pedido muito aí pra alguns personagens voltarem, visto que o Baraka estará no jogo, né, sendo que ele morreu lá no Mortal Kombat X e tudo mais. Ele até fala que o Baraka foi um que o pessoal ficou putaço de não estar no Mortal Kombat X. Então assim, vai ter personagem novo, só que eles estão trabalhando muito em cima do que os fãs estão querendo. Ou seja, meus amigos, a gente pode esperar sim aí o retorno de um noob, retorno do Smoke, até mesmo da Milena, cara, que tá todo mundo aí preocupado da não aparição dela e tudo mais. Pode ser que ela retorne sim, com linhas temporais tudo é possível. Aquele que a galera pesa em cima, o Sumber Sights você não pode tirar do jogo. Pelo que ele falou aqui, provavelmente a gente vai ver tudo isso de volta. E algumas informações, meus amigos, lá no The Combat Tether, né, que o Gameplay Designer passou para eles assim, diz respeito a alguns outros recursos relacionados ao game aí que teremos. Nós vamos ter a volta dos Kitalits, que eles aí estão trabalhando nisso. Ele não explicou bem como que isso vai funcionar. O jogo não vai ter loot boxes, né, que são aquelas caixinhas, era as caixas-mãe no Injustice. Não vai ter isso. A moeda do jogo, a gente vai ganhar jogando apenas. A gente não vai ter a opção de comprar essas moedas com dinheiro real, o que é muito bom. E a gente vai ter várias skins clássicas aí, cara. A gente vai ter muitas skins, eles disseram. A gente vai personalizar os nossos lutadores de diversas formas, mas a gente vai ter sim de volta as clássicas que a gente tanto almeja também, né, Alanius? Sobre as moedas do jogo, ele falou, você vai ganhar jogando e vai gastar no jogo. E sobre as roupas clássicas, sim, a gente vai ter skins da era 3D ali, Mortal Kombat 4, 5, Deception, Armageddon, porém, eles não sabem ainda exatamente de quais jogos que eles vão tirar essas skins. Muito louco, cara. A última pergunta, né, que fazem pra ele ali, na verdade, duas perguntas interessantes. Uma que fazem pro Ed Boon, fala, Ed Boon, vou falar duas palavras, você reage como você quiser. Cassie Cade. E aí o Ed Boon para, Cassie Cade? Eu sou fã, eu sou um grande fã da Cassie. E do Derek, por fim, cadê a Melina? E aí ele ri e diz, ela morreu. Aí ele para, ele ri mais um pouco e fala, bom, tem um monte de pessoa voltando, né, então vai saber. Ele fala que tem um monte de gente morta voltando, então ele não sabe. Mas então é isso, meus amigos, essas são todas as informações que a gente tinha pra poder passar pra vocês aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam novamente de comentar aqui embaixo, cara, o que vocês acharam de tudo isso aí, se vocês ficaram animados com essas informações e principalmente dos personagens e o que vocês acham dessa mudança no gameplay também, como eles estão construindo agora no Mortal Kombat 11. Não se esqueçam novamente também de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostoso do C12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fumos!